... e eu tenho aqui em minhas mãos, ontem não teve resistência por parte da população, infelizmente o que eu quero destacar é que eu fiz um requerimento, eu fiz um requerimento encaminhando a prefeitura no dia 14 de fevereiro, onde eu questionava sobre o que a cidadania estava fazendo com relação àquela população que lá estava, se tinha ido lá, a resposta que eu tive foi que eu tinha tomado as medidas judiciais, que tinha ido à polícia, foi isso que me deram a resposta, a cidadania mesmo não se preocupou e não me deu resposta nenhuma, e o resultado foi esse, infelizmente preferindo a força policial ao invés do diálogo, é assim que este governo enfrenta as questões sociais do nosso município.